Ora, saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma item shop, desta vez para o dia 2 de Agosto de 2020. Eu sou o Netweb, portanto vamos esperar mais alguns segundos para ver o que é que esta item shop, o que é que a Epic Games nos reserva para um dia em que o FNCS competição está a dar itens grátis na Twitch, basta assistirem, basta ativarem, fazer o link da conta Epic com a conta da Twitch e ganharão então itens grátis. Portanto, temos aqui a nova Store, a Galaxy continua cá, vai continuar cá pelo menos até segunda-feira, o novo update depois para terça-feira, portanto vai continuar cá ainda há algum tempo, porque vai dar lucro a Epic Games. Continua cá também o pacote Lendas de Verão que eu adquirei mais tarde com um vídeo só para este efeito. Vamos então aqui itens que é a Barracuda, cuidado, ela vai te fisgar, portanto, tem este aspecto assim, tem uma máscara, vamos ver só a máscara, aí está, parece um tubarão, mas tem assim um aspecto meio, não é assim grande coisa, não é uma skin que me chama muito a atenção, supostamente o pessoal deve gostar, eu não gosto, tem uma barbatana na cabeça, de resto nada assim de especial. Temos ali também uma espécie de logotipo do peixe morto, nos ombros e também na mochila, está muito nice. depois temos aqui também o Trigans, é a picareta desta skin, 3 vezes mais chances de engaixar seus oponentes, parte do conjunto Ataque das Marés. Está no jogo desde o capítulo 2, temporada 3, portanto, 500 feedbacks, é uma picareta bastante acessível, é uma picareta que está bastante moldada aqui para esta skin. Depois temos aqui também o Rasga Onda, portanto, este é muito mais pulo, este pelo menos tem um aspecto muito mais fixe, não há cá barbatanas na cabeça, tem apenas uma máscara, e a máscara é bastante porreira, lembram um pouco as skins que já apareceram, mas enfim, a descrição é o pescado mais mortal destas bandas do coral, portanto, o coral, como sabem, é o novo Atlantis, portanto, tem ali um castelo coral, qualquer coisa assim no género, não julguei, portanto, não sei o nome, mas é a nova zona do mapa que foi descoberta com o nível das águas agora totalmente baixo, já não vai baixar mais vezes nenhuma, vai sim manter-se assim até o final da season. Portanto, temos aqui este skin que está muito mais fixe que a feminina, minha opinião não é esse, e temos também aqui os telhadores, as telhadoras serrilhadas, ideais para as profundezas serrilhas, portanto, um skin bastante porreira, com umas facas aqui à maneira, que tem este som, muito nice, e está feito. Listas voadoras, listras, portanto, parte do conjunto destas bandas, uma asa data bastante fixe, que pertence aqui à skin da nossa Ruby, a nossa Ruby é derivada aqui do aspecto dela, portanto, totalmente formei, gosto bastante do cabelo, gosto bastante aqui da peça que está assim meio descontraída, não é? Tem uns cartuchos e uma granada ali na perna, tem uma proteção ali na oia, tem umas canelas, mas pronto, tem assim um casaquinho, tem um bobinho à mostra, cabelito e tal, a seguinte, também bastante um fixe de aparência. A fatiga de listrado é também picareta relativamente a este conjunto, basicamente está o conjunto também mostrado. O Galaxy continua cá, portanto, vai continuar cá pelo menos até segunda-feira, claro que é uma skin que vai dar algum lucro para Epic Games, portanto, ai, olha o rabo, anda rabo mesmo. Descubra a vitória das estrelas, que isto foi parte do conjunto, portanto, o reward, para quem conseguiu a posição que eles queriam com a sua tua país na Galaxy Cup, para telemóveis, mas muita gente jogou com o comando, jogou no PC, com a tela espelhada no ecrã do computador, portanto, era difícil para quem jogava mesmo através do telemóvel conseguir uma pontuação fixe, mas quem conseguiu é porque joga mesmo bem os smartphones. Então, portanto, para não falar na capa de frames, portanto, eu já dei a skin ao vendedor que venceu, então, o giveaway que eu fiz, também dei a skin a um amigo meu, que nós fazemos a defesa com umas trocas e ele facilita também de umas maneiras ou de outras, também é uma malta fixe, não é? Eu sei que já dei muitas coisas, com ele é diferente, porque ele paga-mas, não é? Não fica a viver-mas, portanto, confiança acima de tudo, e uma boa, também, disposição, não é? Depois, temos aqui as versões singulares de cada coisa, portanto, 1.200 giveaway que eu explicarei, isto tem as versões 5. Boa nice! Temos também aqui o voador celestial. Eu pensei que o voador celestial fosse igualzinho ao glider do galaxy, do masculino, que saiu com a temporada 5, acho que sou eu, mas, com de vista diferente. Um envelopamento, vocês conseguiam, fazendo 5 pontos na Brexit Cup, eu consegui fazer isso quando fui a casa de banho do ar, e consegui, então, ficar um pouco mais barato. Temos aqui a mistificada, esta é uma sim que eu não me curto nada, mas muita gente compra com a casa das asas, fica bastante bem como montes de sequinhas. Portanto, as asas esqueléticas, é a razão da compra desta sequinha. Depois temos aqui o cincel, portanto, é uma pequena feita de gelo. Teste som assim, é uma figurativa também, porque, normalmente, sai, quase de mês a mês, sai este de 40 anolas. Bom Kik, cada um na sua, no jogo desde a temporada 9. Móvel, ok, está fixe, muito fixe. Escorpião, está de volta. Arraso, está de volta. Fica-se com este emote. Eu vou-me embora. Também está de volta. 100 mil euros. Ah, muito nice. Olá, esta é a loja, então, para o dia 2 de Agosto de 2020. Eu sou o Netfair. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de dar o like, deixar o like para eu ter o vosso feedback e a subscrever o canal. Clicar no sininho e, assim, têm acesso às notificações quando novos conteúdos entram no canal ou nas redes sociais. Eu sou o Netfair. Mais uma vez, obrigado por assistir neste vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os vossos. Network is off. Arrasem!